Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SL Games, o link está aí na descrição. Então, pelado no mundo dos videogames, é uma coisa que começou a ser levado muito mais a sério do que antigamente. Hoje o bagulho é super profissional e os jogadores levam mais a sério do que nunca. Afinal, muitos vivem disso e ganham muitos mones fazendo campeonatos e jogando campeonatos. Isso envolve uma movimentação de grana gigantérrima. Porém, acontecem aquelas coisas malucas e às vezes até treteiras nos campeonatos a fim de ganhar ou a fim de simplesmente se mostrar, mostrar suas habilidades nos joguetes. E hoje vamos falar disso aqui, as coisas mais malucas que já aconteceram dentro de campeonatos de videojogos. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem o procedimento. Se inscreve aí no canal, dê seu like e me sigam nas redes sociais. Os links estão aí na descrição. E vambora falar das coisas mais loucas e malucotes que acontecem nos campeonatos. Abrimos aqui com um da lista que, bem, alguns ficaram ali a favor, outros repudiaram a ação, que foi num campeonato de League of Legends que aconteceu com uma equipe chamada VEVICTS Sports, que foi o primeiro time feminino, totalmente feminino, de LoL a participar de um torneio oficial da Riot. Então, foi um torneio oficial e pela primeira vez na história, um time totalmente composto de moças belíssimas poderam competir aí. E acontece que eles enfrentaram um outro time chamado ROX, que era um time aí composto por garotos. E, bem, pra uns, a zoeira never ends, né? Isso aqui é visto como uma zoeira, uma brincadeira. E pra outros que ficaram realmente estressados, é visto como uma ação extremamente tóxica. Porque o que aconteceu aqui? Os caras, né, meio que pra zoar as minas, baniram apenas personagens suportes do jogo. E se você não joga League of Legends, o porquê disso? É porque existe aquela fama, né, de que é mulher, a maioria das mulheres jogam suporte no LoL. É uma role mais simples de se jogar, né? Então, acaba que as menininhas acabam jogando mais. E pra zoar as meninas, como se elas todas fossem pegar suporte, né? Eles baniram todos o suporte. Isso daí não tinha nenhum tipo de visão estratégica no jogo, óbvio, né? Foi apenas para poder implicar com as moças. Aí fica a dúvida, será que foi uma brincadeira sadia ou não? Bem, a galera não gostou muito disso, não. E achou que foi uma baita de uma trollagem e algo bem de mal-caratismo mesmo fazer isso no campeonato ali. E as meninas acabaram perdendo também a sua pré-estreia, né? Aí fica aquela questão, pô. Se os caras fizeram uma parada meio estranha, fizeram. Mas ao mesmo tempo, né, tem algo a ver com habilidade. Ela e o grupo das meninas não jogaram bem, porque perderam, né? Afinal, o Bunny só suporte abriria brechas ali pra outras visões estratégicas, né? Pra as meninas poder tentar sobrepujar o adversário. Mas perderam da mesma forma. Enfim, é discutível, é algo bem que requer um tempo de discussão. Se vocês quiserem deixar sua opinião aqui nos comentários, sintam-se livres. Bem, se tem algo muito louco, mas ao mesmo tempo legal que acontece, é o campeonato de Rage Kit, que ocorre ali nos campeonatos de Dota. O que a galera faz? Eles colocam o mesmo computador ali, que não está funcionando, obviamente, né? E os caras têm que competir pra quem tem a melhor performance atuando num Rage Kit bizarrésimo. Sério, os caras têm que jogar a mesa do chão, jogar a tela, ficar bravo pra caramba, quebrar o bagulho. É tipo, é Rage Kit mesmo. É os caras que ficam vendo a vida e tentam destruir o PC, tá ligado? Então, basicamente, é isso que ocorre nos campeonatos. E é uma das ideias mais legais que eu já vi. E, embora seja muito maluco isso e insano, a galera adora esses campeonatos assim e se diverte bastante. É bem interessante, bem curioso e bem bolado. Esse aqui acabou se tornando bem popular, até por causa da treta que deu e da ousadia desse jogador chamado Forsaken do CS GO. É, não é de hoje, né, que vários, vários ali, tretas relacionadas a CS e cheats rolam, né, querido SVX? Pois é. Então, muitas aí dessas tretas ocorrem. E essa aqui foi bem louca, porque o cara foi muito ousado e ele se ferrou bastante ali ao vivasso do campeonato. Bem, ele estava jogando bem até demais ali pros padrões dele. E se você for ver a repetição ali, você consegue ver que a mira dele dá uma grudada nos caras, segue os caras por trás da parede, né? É óbvio que o cara não é clarividente. Se ele estava usando algum tipo de programa, né, mais especificamente um embot que mira ali certinho e consegue ver onde os caras estão em alguns casos. No caso dele, ele estava usando aqui a mira. Então, aí, né, acontece que os computadores, eles possuem um tipo de detecção, eles conseguem detectar se tem algum programa estranho, né? E muitas vezes, alguns hackers, o próprio antivírus detecta como uma falsa ameaça, mas detecta. E aqui foi mais ou menos o caso. Ele teve a ousadia de conectar um pendrive no computador chamado Word. Ele achou que o pessoal ia achar que isso aí era um arquivo do Word. Pois é. E a máquina acusou. E aí o cara foi lá ver o que que era e você consegue ver que o cara meio que não quer deixar ele ver, né? Tenta ali fechar o bagulho e o cara segura a mão dele. Ele tem meio que uma briga ali, entre aspas, de mão, que o cara não deixa ele mexer. E aí é óbvio que detecta que tinha um pendrive ali como um programa, né? Que não era o Word de verdade, obviamente. Era um cheezão na cara, na carota dura. E aí, óbvio que a equipe toda foi banida do campeonato e forcei que foi marcado pelo resto da vida como um trapaceiro esgramado. Que merece, né? Coisa feia, meu amigo. E esse cara aqui foi um ninja numa competição de Marvel vs. Capcom no Canadá. Pois é, teve uma competição e as competições ali, elas são divididas em categorias, né? Então esse cara aí, conhecido como Quackbot, ele é um bom jogador. Ele ficou já em terceiro lugar no Ultimate Marvel vs. Capcom 3 na EVO. Então não é pouca coisa. Só que ele não teve um desempenho muito bom aí nesse campeonato. E ele acabou perdendo aí bem quase no começo, né? Então qual que foi o ideia desse cara? Pensou o seguinte, vou participar de uma outra categoria, né? Dentro desse campeonato também de Marvel vs. Capcom. E vou entrar de novo no campeonato. Sendo que é extremamente proibido, né? Nas regras, fazer isso. E ele achou que ninguém conheceria ele porque essa daí era uma outra categoria do jogo. E ele entrou lá pra jogar com o nome de outro jogador. Ele entrou com outro nome de outro personagem. Como se fosse uma outra pessoa. E começou a jogar, né? Ele foi indo bem, ganhou aí a partida. Só que começaram a ver que o rosto desse cara era familiar. E aí, né? É óbvio que não demorou muito pra descobrir que ele estava participando de novo do campeonato com outro nome. Isso aí teve várias tretas ali envolvidas. Inclusive um cara ficou bem bolado com isso porque ele gastou mil dólares pra poder estar ali naquele torneio. Que não é algo barato. Com o motivo o cara ficou com raiva e perder pro cara assim, velho. Que não era ali da... Que não era da sua categoria aí ainda. Estava trapaceando. Deve ser bem... Gosto bem amargo, né? E olha a ousadia desse cara, velho. Esse cara foi muito ousado fazendo isso. E aqui temos um caso de um cara que confia muito em suas habilidades. E acabou ficando meio arrogante por causa disso. Que é um jogador chamado Larva. E ele é muito bom mesmo jogando StarCraft. É um jogador profissional muito bom. E ele participou em um campeonato. Que bem, os adversários não estavam tão à altura dele assim. Ele estava jogando muito bem, muito tranquilo. E ele resolveu fazer umas provocações ali, dar umas zoadas, né? Como, por exemplo, jogar com uma mão com o mouse e apertando as teclas com o pé. Exatamente. No meio do campeonato o cara fez isso. E ele faz várias brincadeiras. Fica brincando ali pra câmera. Mostrando que tá mole, tá fácil, tá tranquilo aqui. Nada vai ter ruim, vai acontecer. Tem momentos aí que ele sai ali, tira a mão do teclado e mouse. E finge que vai dar um cochilo, né? Dar um cochilinho ali. Pra mostrar que o bagulho tá fácil mesmo. E bem, você consegue ver que o cara realmente confia nas habilidades. Porque ele ganhou o campeonato. E ganhou bem tranquilão. Não teve nada de aperto. Mesmo fazendo essas zoeiras aí, né? E perdendo alguns tempos ali no meio de um jogo tão estratégico. É um cara aí que conseguiu zoar sendo muito bom e ganhar o campeonato tranquilamente. É, safado. No campeonato de Street Fighter existiam dois caras que eles eram bem rivais. Que eram o Wolf Cronin e o Keybread. Acontece que, numa outra partida anterior, né? O Wolf Cronin, ele meio que zoou, né? Ficou fazendo zombaria com esse cara, com o Keybread. Porque ele tinha ganhado do cara. Aí beleza, né? O cara zoou. Aí teve a galera que ficou, ó, vai deixar, vai deixar. Até uma outra partida em que finalmente os dois se enfrentaram novamente. E, desta vez, né? O cara conseguiu sua revanche, o Keybread. E ao ganhar, sua reação foi essa. Pois é, os caras se encararam ali, bonito. E dá pra ver a plateia ali gostando pra caramba, colocando fogo. É muito legal isso, véi. E ao mesmo tempo, engraçado, deixou, falou que nasceu pelado. Pois é, é mais ou menos isso aí. Os caras ali se encararam. E o Wolf Cronin ficou batendo palminha ali atrás, véi. Teve que engolir, né? Ele zoou o cara da última vez. E agora ele foi zoado. Isso foi muito louco, mas foi engraçado ao mesmo tempo. E aí, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.